Oi, seguijúris. Eu quero falar com vocês a respeito de um caso que aconteceu em Santa Catarina de uma menina de 11 anos que foi estuprada provavelmente pelo pai ou padrasto e que engravidou. Foi ao hospital com 22 semanas de gestação na tentativa de fazer um aborto. Não foi concedido o aborto porque o hospital, apesar de estar na lei que esse hospital poderia fazer o aborto sem ordem judicial não quis fazer porque alega que passaram-se 20 semanas e acima de 20 semanas sem autorização da justiça seria inviável. Foi feito pedido para a justiça através de uma advogada e a juíza negou o pedido, ou seja, julgou contra a lei. Colocou a menina num abrigo... E aí E aí